A patrulha-pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! Um barulho forte na selva assustou um elefante bebê e o pai dele! Temos de agir depressa e tirar o bebê da areia movediça antes que se afunde mais! Nesta missão vou precisar... Do Rubble! Com o Rubble é sempre para abrir! E Rockies! Verde para avançar! E Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha-pata a entrar em ação! Tenham calma, está tudo bem! A patrulha-pata está a chegar! Uma ponta de pedra vai já sair! Uau! A areia afunda muito! Isto pode ajudar? Grande ideia, Rocky! Se as pedras não resultam, tentamos uma ponta de madeira! Recolhe o guincho, Chase! Guincho! Recolher! O bebê é grande! Temos de prender o caminhão Obrigado, elefante maior Rubble, põe esse tronco debaixo dele Eu vou soltá-lo Tenham cuidado, está bem? Bom trabalho, malta De nada, pai elefante Não se esqueçam Sempre que ouviram um barulho forte Basta pedir ajuda Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.